Paz e bem, salve Maria Imaculada! Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda e muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. É totalmente gratuito, é muito rápido e simples, você clica aqui embaixo onde está em inscrever-se, clica ali, aí vai aparecer a palavra inscrito. E aí você clica no sininho que está ao lado e coloca em todas. Ou seja, todas as vezes que publicarmos novos vídeos aqui no canal, nós enviamos uma notificação aí no seu celular para você acompanhar e assistir este vídeo. Obrigado pelo seu carinho, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste domingo. Estamos vivendo o décimo sétimo domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar o evangelho deste domingo, décimo sétimo domingo do tempo comum. Jesus que fala aos seus discípulos, conta aqui três parábolas. Essas parábolas se referem ao reino dos céus. E Jesus compara, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Portanto, para enxergarmos esse reino dos céus, é somente pela ação da graça, somente através da fé. Não é algo que está, assim, fácil. Deus se esconde. O reino dos céus está escondido. Por quê? Porque quer, Deus quer que nós o procuremos. Deus quer que através da fé, do amor, da perseverança, para que a gente vá buscando dia a dia, esse Deus, esse reino que é de um valor incrível, de um valor de um grande tesouro. O próprio Deus que se esconde em um pedaço de pão, na simplicidade. É Jesus escondido ali naquele pedaço de pão, a Sagrada Eucaristia. Mas ali está a presença real do Senhor, corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, devemos estar atentos. Devemos ser perseverantes na fé e pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. E esse reino que está escondido, como diz a parábola, escondido no campo, um homem o encontra. Então, esse homem, ele não estava procurando, mas o encontrou. Assim acontece, né? Com diversas histórias, a história de cada um. Muitas vezes você nem estava procurando este tesouro. Você estava caminhando, mas Deus se faz encontrar. Se revela. Através de uma pessoa, através de uma palavra, através de um acontecimento, através de um milagre. Não sei. Em diversas maneiras, Deus pode se revelar. E esse campo, com esse enorme tesouro, com este grande tesouro, é apresentado a você. E o que você faz a partir daí? Muitas pessoas, ó, que beleza, que maravilha, mas seguem a sua vida. Mas não. Nesta parábola, o que faz este homem que encontra este tesouro escondido no campo? Ele cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Ou seja, ele deixa aquela vida velha para trás, a vida de pecados, a vida afastada de Deus, a vida que ele não conseguia perceber a presença desse reino escondido, deste campo, com este imenso tesouro. Então, ele deixa tudo aquilo, aquilo que ele vivia, aquilo que ele achava que tinha valor, não tem mais valor, perante aquilo que ele encontrou. Este enorme tesouro, este grande tesouro. E assim também nós, a partir do momento que vemos, enxergamos, temos que abandonar tudo e seguir o Senhor, estar neste campo, no campo do reino dos céus e viver em comunhão com Deus. Na segunda parábola, o reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Ah, este estava procurando, então. aquelas pessoas que estão procurando, procurando o reino dos céus, procurando Deus, procurando um significado para a vida, procurando um sentido para a caminhada, para a existência, e Deus se revela. Esse homem, ele encontrou uma grande pérola preciosa. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Da mesma maneira, ele, a partir daquele momento que ele viu que Deus se revelou a ele, ele deixa toda a vida antiga para trás e permanece com o Senhor. É um grande chamado a cada um de nós. E a terceira parábola, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, se sentam e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Então, Jesus está se referindo aqui ao fim dos tempos, ao julgamento, ao final da nossa caminhada terrena. Estaremos diante do tribunal de Deus. Mas enquanto caminhamos neste mundo, esta rede tem peixes bons e maus. É como a outra parábola. Existe ainda o trigo e o joio. E não compete a nós agora ficar separando. Não compete a nós ficar, olha, você é um peixe bom, você é um peixe ruim. Não. Porque Deus quer a salvação de todos os seus filhos. E espera. E pacientemente vai trabalhando o coração de cada um. Nós temos exemplo nas Sagradas Escrituras, o próprio São Paulo. São Paulo era perseguidor de cristãos e se tornou um grande apóstolo de Cristo. Estava vivendo como um joio e se tornou trigo. Então não cabe a nós ficar julgando, já separando. Nossa, a pessoa não presta, essa presta. Não. A nós não cabe julgamento. E estamos vivendo no meio de pessoas boas e ruins. E essas pessoas ruins podem se tornar boas. Aquele que é bom tem que tomar cuidado para não cair, não pode vacilar, tem que ser vigilante na oração, na fé, perseverante. Por isso, que a gente olhe para a nossa vida e esteja sempre no caminho certo. Junto deste tesouro. Junto de Jesus Cristo. E permanecendo em comunhão com Ele em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Que Jesus e Maria abençoe muito a sua vida, a sua família. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Basta clicar no logo aqui da tela e assim você se inscreve. é rápido, é gratuito e ajude muito o canal a crescer. E deixe também aqui na tela uma outra sugestão, um outro vídeo para você assistir e curtir aqui do nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Parábolas de Fé. Parabolas de Fé. Parabolas de Fé. Parabolas de Fé. Obrigado.